Olá, boa tarde, boa tarde galera, boa tarde não, bom dia ainda, 11h50, 3 do... 2 do 3 de 2023, 11h50, 30 graus, eu estou passando em Luiz Eduardo Magalhães, Paraíba, Bahia, a Luiz Eduardo Magalhães, já andei 1.692 quilômetros. Só fazendo um pequeno vídeo, fazendo um registro aqui para a galera que curte o canal de Oliveira nas cidades EPRs. Aproveita, faça o seu comentário. Ah, avisando aqui que o pessoal de Luiz Eduardo Magalhães, acordou mais tarde e não colocaram o novo valor da gasolina, porque em barreiras está 6h29, 6h40 e aqui ainda está na faixa de 5h77, 79. Mas mais tarde, provavelmente, vai ter etiqueta nova. Então, esse foi só o registro, só para mostrar a Luiz Eduardo Magalhães. E estamos em direção a Taguatinga, Distrito Federal. Deixe seu like, seu comentário, inscreva-se. E eu deixo meu abraço para todos. Valeu, um abraço e fui. Um bar da frente. Um bar da frente. Entre na próxima direita. É você? É em Campeonato. Ele se sentiu, ele se sentiu, ele se sentiu, ele se sentiu. Ele se sentiu, ele se sentiu, ele se sentiu. Ele se sentiu, 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 ele A placa, olha a placa Brasília Fazenda Brasília, mas não fala É 400 Olha o tanto de carreira, está subindo Aí você pega essas carreiras, dá um trabalho para ultrapassar É melhor andar mesmo por Correntina Correntina, Santa Maria da Vitória Barra Chicxiquelecê Morro do Chapéu Jacobina Senhor do Bonfim E Juazeiro E Juazeiro Obrigado E Juazeiro E Juazeiro A CIDADE NO BRASIL 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 É uma noite bem hoje né velho, noite de sono Uma noite de sono, hoje também velho Entra no próximo, vou para a situação da esquerda Não sei se eu vou dormir melhor na cama da minha nega ou se eu durmo na rede, qual é melhor Acho que eu vou dormir na cama da minha nega Vai? Ei velho E será que tu quer dormir de casa? Tá não Não? Tá não Eu não acostumos não viu? Não, se o Pedro Henrique se acostumou ele estava ferrado Não Você está acostumou? Aí velho, está acostumado não Não, não 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 Dá uma limpeza, tem que puxar, mas tem que puxar no sol Entre no próximo, curva acentuada à esquerda O Pedrinho tinha que tirar o costume dele e ficar naquele sofá, então não acho que não Não, não, não acho que não Não, mas o Pedrinho diminuiu, ele fica dentro de casa O Pedrinho falou Ou se foi só os dias que a rainha encreditava Mas é, mas nós não vimos nem as cargas por aqui, pelo Piauí Carga de aeólito e aquelas Carga de ovo Carga de ovo O Pedrinho vai ser direita E o Pedrinho devia ser direita Música vai assistir o globo com o mural, só para ver mais ah era? é isso que eu gostava é isso que eu gostava só para ver, ele ia gostar umas fazendas desse tamanho eu quero passar um pouco suiva vai jipe vai jipe vai jipe é um jipe mas está cheio de... está lotado não 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 mas o André mas não mas acho que não foi o André que veio amigo do Vitinho Trabalhar nessa área ali de topógrafo